É verdade É isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Vem buscar um milhão da casa. Solente se o povo se unir. Eita. 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 Eu falei. Cando salve de gênesis. Vai atrás. Eles podem tem que buscar Jesus. É. É verdade. Puts in searched and had de cura não tem nada. Quem vai tomar Cream is good can to the lotus on earth. Aí o homem pow sai e vou. Ela é fraca, é fai. Eu to amizu. Mas Jesus nunca é fraco. Glória a Deus. Eu quero ter. Eu também a minha vez que a gente me convidou. Eu nem con さ andi a casa ou esse homem não se convidou. Eu não. Eu vou também. 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 Eu vou também.